que esse projeto, embora não tenha emendas do plenário dessa casa, ele foi acompanhado por um movimento de mulheres de todo o país. E ainda o doutor Randolfo Queiroz Lantessa, que é presidente hoje nacional dos delegados da Polícia Civil. Eles acompanharam, tiveram toda atenção, porque debateram, inclusive, esse outro projeto no intuito de aperfeiçoar o mecanismo de defesa das vítimas de estupro, inclusive. Portanto, eu apresento aqui o relatório, parabenizo a iniciativa mais uma vez do senador Contarato e digo que cada vez que nós temos oportunidade de acrescentar a um projeto de lei, aperfeiçoá-lo, emendá-lo, debatê-lo, discuti-lo, ganha a sociedade e, sobretudo, ganha as mulheres, porque terão a condição de, dentro de um inquérito, de um processo de qualquer natureza, terem mais instrumentos de defesa e proteção do seu próprio depoimento, que muitas vezes não só é desrespeitado, como é extremamente violentado no seu melhor documento, que é a defesa da sua dignidade, que parece coisa de só menos importância quando se é levado às barras de um tribunal, a uma delegacia ou a qualquer investigação de qualquer natureza. As mulheres se sentem senador Contarato. Aqui, não só as mulheres, como todas as outras pessoas vítimas de estupro, elas se sentem garantidas ao tratamento digno diante da justiça deles. Eu quero agradecer a sensibilidade da senadora Rose de Freitas, que muito dignifica esse Senado da República, senadora Rose. Eu tenho muito orgulho disso, não canso de falar, que não só fez um brilhante relatório, mas aprimorou esse relatório. Eu espero que efetivamente, e faço um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para que paute esse projeto, porque eu falo como policial por 27 anos. Isso vai efetivamente dar um tratamento muito mais humanizador, como a senadora Rose de Freitas muito bem colocou, falou da forma de inscrição, do atendimento especializado, falou dessa modificação que vai estar ali, atendendo a finalidade expressa no Código de Processo Penal, e também a um dos princípios que rege a administração pública, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é a eficiência. Obrigado, obrigado mais uma vez a todos os senhores e senadores, obrigado ao presidente Antônio Anastasia, e parabéns à senadora Rose de Freitas pelo mediante relatório. Muito obrigado, senador Fabrício.